Fala galerinha do canal, Fabiano Tatu & Pierce, tranquilo? Já faz uns dias aí que eu não mando um vídeo aí E hoje eu vou fazer essa tacinha aqui Aí vocês vão ver como é que ela vai ficar A gente vai mostrando aí no decorrer da tatuagem, tá? Falta de tempo mesmo de mandar um vídeo pra vocês Muita correria, às vezes sozinho não dá pra gravar Mas é isso aí, sempre que der eu tô mandando uns videozinhos lá, falou? Valeu galera! Lembrando galera, se inscreva no canal, deixa aquele joinha Que isso ajuda bastante a fortalecer o canal Falou! E aí 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 se inscreva no canal deixa aquele joinha que isso ajuda bastante a gente valeu galera